Bom dia irmãos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical quando continuamos estudando o Evangelho de Marcos. E pela graça de Deus chegamos agora a nossa 8ª lição, quando iremos falar sobre bênçãos e desafio. É tão interessante que nesta lição nós vamos englobar todo o capítulo 10. São vários assuntos importantes, são vários assuntos que nos chamam a atenção, são vários assuntos que nos levam à reflexão. Passaremos juntos alguns minutos, mas eu digo a você, olha para esse capítulo 10 de maneira muito especial. Porque além das bênçãos do Senhor e dos desafios os quais são propostos a cada um de nós, nós vamos estar falando sobre questões éticas, questões espirituais e até mesmo qual o nosso comprometimento como Igreja de Cristo em pleno século XXI. O texto áureo do nosso estudo, da nossa lição, está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 14. E diz assim, Vamos juntos orar ao Senhor? Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor, te damos graça Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. E agora nós te suplicamos, derrame das tuas bênçãos sobre nossas vidas, nos ensina ó Deus a partir da tua palavra, nos mostre o teu querer e faça com que sejamos instrumentos vivos nas tuas mãos, pois estamos aqui para aprender mais e mais de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém Senhor. Primeiro, nós queremos deixar claro e observar que Jesus, ele se preocupa muito no aspecto do cuidado pessoal, ou seja, Jesus está olhando para pessoas, Jesus está olhando para o indivíduo, Jesus olha para as pessoas na sua singularidade, na sua especificidade, Jesus olha para as pessoas de uma maneira completa. É importante porque em algum momento da história da igreja, passaram a olhar para o indivíduo apenas a alma para o céu, mas esqueceram que o ser humano é físico, é corpo, é alma, é espiritual, é espírito, mas também é um ser emocional. E nós precisamos tratar, vivenciar, cuidar do todo. Quando a gente chega no capítulo 10, nós estamos vendo que Jesus, então, ele volta, ou melhor, ele sai do território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se aglomeram em volta de Jesus. As pessoas vão atrás de Jesus apresentando as suas demandas, as pessoas vão até Jesus mostrando as suas necessidades. E a necessidade do indivíduo, eles clamavam por alívio, eles eram aflitos. Quando a gente vai lá no Mateus capítulo 9, verso de número 36, diz que Jesus tinha compaixão das multidões. A aglomeração dos necessitados estava o tempo inteiro em volta de Cristo. E aí a minha pergunta primeira, já para começar a colocar você numa discussão, ou seja, para você começar a refletir é, como é que a multidão está olhando em nossos dias para a Igreja de Cristo. E sempre que eu falo da Igreja de Cristo, eu posso estar olhando para a Igreja de Cristo como comunidade local, eu posso estar olhando para a Igreja de Cristo como eu e você que fazemos parte dela, e eu posso estar olhando para a Igreja de Cristo como aquilo que a gente chama de Igreja Militante, que é todos aqueles que têm uma experiência com Cristo, que servem a Cristo. Como é que as multidões têm olhado para nós? Como é que a multidão tem olhado para mim, tem olhado para você, quando se fala de Igreja do Senhor Jesus Cristo? Que tipo de resposta nós temos tido? Que olhar nós estamos tendo para a multidão? E aí eu volto ainda no capítulo 9, no versículo 36 do Evangelho de Mateus, porque Jesus olha para a multidão, ele tem compaixão dela, porque elas são parecidas com ovelhas que não têm um pastor. Ainda nos primeiros versículos, nós encontramos a ênfase que Jesus estava ensinando, ensinando como lhe era de costume. Marcos faz essa declaração, Jesus ensinava segundo o seu costume, segundo o próprio costume do Cristo, Jesus era o mestre, Jesus é Senhor, Mas Jesus ali, ele estava ensinando as pessoas a buscarem uma vida de qualidade que estivesse no caminho para alcançar a abundância da vida eterna. Nós temos alguma coisa para ensinar? Eu tenho um ditado comigo, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu quero ensinar, se eu me disponho a ensinar, eu preciso aprender. E a vida é um eterno aprendizado. Ninguém sabe tudo, precisamos continuar aprendendo. Ao mesmo tempo, quando eu caminho com esse Jesus que ensina, a sua palavra mostra que nós não estamos isentos dos ataques. A palavra do Senhor nos mostra que nós não estamos isentos às tentações, nós não estamos isentos aos problemas. O próprio Jesus é quem diz, No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então começa a apresentar a alternativa, ou mostrar esperança para cada um de nós. E quando eu falo da perspectiva da esperança, a esperança não nos desaponta, porque a nossa esperança é Cristo. Cristo Jesus Senhor. E aí Jesus continua ensinando a eles, até que se aproxima alguns dos fariseus, e vai falar então sobre divórcio. Jesus é bíblico. E Jesus começa perguntando, O que Moisés ensinou a vocês? O que está no ensinamento da lei? Como é que vocês estão tratando a relação conjugal? Qual é a visão que vocês têm sobre a palavra casamento? E é muito interessante que o próprio Jesus diz que a dissolução do casamento é resultado da dureza do coração humano. Jesus responde, Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Ou seja, de você a pode, mas isso é escolha. E quando nós estamos vivendo um período em que a família vem sendo atacada de forma constante, primeiro, Deus não quer ninguém infeliz. Numa relação conjugal, muitas vezes doentia, muitas vezes problemática. Mas ao mesmo tempo, se somos cristãos, poderemos buscar saber de Deus o que podemos e precisamos fazer. Então, quando a gente fala sobre a perspectiva de casamento, o amor não acaba numa relação conjugal. O que pode acontecer na relação é porque ele não existia. Talvez uma paixão, ou talvez alguma outra motivação levaram duas pessoas a ficarem juntas no casamento. Mas quando eu falo da perspectiva de casamento, quando eu olho para o sentido da palavra casamento, eu vejo o casamento a partir dos princípios bíblicos. E o casamento, segundo a visão de Deus, é algo que vai para sempre. Então, eu, por exemplo, no próximo sábado, completo 39 anos de casado. E algumas vezes, vou dizer, não tive problema? Meire não teve? Pelo contrário, nós aprendemos a lidarmos uns com os outros aos pés do Senhor. Então, muitas vezes, na caminhada cristã, nós precisamos aprender quais são os valores, o que significa realmente a palavra casamento. E aí, falar de família, as famílias vêm sendo atacadas. Hoje em dia, existem vários modelos de família segundo a concepção humana. Mas, o modelo de família segundo a concepção bíblica é deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe uniciar a sua mulher e ambos serão uma só carne. E aí, eu estou falando do casamento a partir da unidade. Então, oremos pelas famílias. Nós estamos no mês de maio. A maioria das igrejas utilizam o mês de maio como o mês da família. Oremos. Sejamos conselheiros, mas entendamos que, muitas vezes, quando a situação fica difícil num relacionamento, é porque Deus está fora desse relacionamento. E aí, é uma hora de refletirmos o que nós queremos da nossa vida. Então, se você está enfrentando um problema no casamento, convide Deus. Mas, eu sou de uma antiga em que a minha avó dizia que quando um não quer, dois não brigam. Mas, quando um está querendo, briga. Então, que cada um aos pés do Senhor siga o seu caminho. Outro aspecto que a gente vai aprender é a respeito da autenticidade quando se fala do reino de Deus. E Jesus, então, como li no versículo 14, compara o reino de Deus a uma criança. Ou melhor, vamos olhar para o reino de Deus com uma visão de criança. E, quando eu falo da visão de criança, eu falo de uma criança que não consegue camuflar sentimentos, a autenticidade. tem pessoas hoje que estão tendo dificuldades no seu relacionamento com Deus porque nem com Deus conseguem ser autênticos, nem com Deus conseguem ser sinceros, nem com Deus conseguem ser humildes, e nem com Deus conseguem ser ensináveis. Vamos refletir a respeito do que nós queremos quando estamos tratando do reino de Deus. E aí, é importante observar o reino de Deus, quem manda é Deus. No reino de Deus é Ele que é o Senhor. No reino de Deus nós somos súditos, nós somos servos, e nós temos que fazer uma escolha entre obedecê-lo ou desobedecê-lo. E, infelizmente, quando escolhemos desobedecer ao Senhor, arcamos também com as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, voltando a criança que está ali, né, e Jesus então, é, olha, e Jesus está repreendendo quem? Os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Quantas vezes nós esquecemos de que precisamos buscar aprender mais de Jesus, fazer, entender mais de Jesus e vivenciar experiências maiores com Jesus? as pessoas estão trazendo crianças para que tocassem em Jesus? As pessoas estão trazendo crianças para que fossem abençoadas por Jesus? E os discípulos de Jesus estão fazendo o quê? Impedindo que essas crianças cheguem a Jesus? E aí, eu gosto muito de chamar a atenção agora de você, pai. Os pais, nós nos preocupamos muito com a formação intelectual dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos tenham progresso, queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres bem-sucedidos, que façam um curso superior, que tenham uma independência financeira. Temos vários sonhos, mas quando se trata da eternidade, eu, na minha visão ministerial, no meu acompanhamento ministerial como pastor, eu vejo o quanto muitos pais são relapsos quanto a isso. Tem pais que quando chegam no domingo com o filho na escola bíblica, ah, perdi a lição, a revistinha, perdi a revista da escola bíblica do meu filho. Por quê? Porque não deu valor a isso. Quantos filhos de crente já sabem ler, já sabem escrever e não tem uma bíblia? então nós temos que refletir em como é que a gente está olhando também qual a nossa responsabilidade com as nossas crianças. Será que nós estamos nos comportando igual os doze discípulos de Jesus que estavam impedindo as crianças de irem até Jesus ou será que nós estamos sendo facilitadores para que essas crianças também conheçam a Jesus como Cristo Senhor e Salvador das suas vidas. Então aprendamos com o ensinamento de Jesus porque ele mesmo diz quem não recebe o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Então reino de Deus como criança é preciso ser autêntico. Não dá para disfarçar, não dá para fingir. Quando eu falo de autenticidade é não existe espaço para camuflagem, não existe espaço para fingimento, não adianta a gente estar na igreja levantando as mãos, fechando os olhos, dizendo que estamos vendo o Senhor, ou coisa desse tipo, se no dia a dia nós não somos reflexo do Cristo que vive em nós. As crianças são sonhadoras e a brincadeira de criança é isso, é sonhos, é planejamento de um futuro que eles não sabem se vai ser palpável ou não, quais são os seus sonhos, como é que você está planejando a sua caminhada para a vida eterna, como é que você vivencia essa experiência, porque quando nós temos sonhos, a alegria toma conta do nosso coração de uma forma tão tremenda, porque nós começamos a valorizar a vida. As crianças vivem dentro do contexto bíblico, um padrão de humildade, quanta arrogância nós temos visto no meio do povo de Deus, então irmãos, vamos deixar de lado a nossa humanidade, sejamos humildes, as crianças são ensináveis, elas vivem num aprendizado constante, as crianças estão vivenciando experiências constantes com o Senhor, tem gente que acha que já sabe tudo, é tão interessante que o ser humano, e eu brinco sempre, a vida é um aprendizado constante até o último suspiro, até porque quem deu o último suspiro não voltou para me contar como é que era isso, porque eu posso aprender com as minhas próprias experiências ou aprender com a experiência dos outros, então até na hora da morte nós estamos aprendendo como é a morte a única pena é que eu não posso voltar para dizer para você como é que é como é que foi ou como aconteceu mas é um aprendizado constante e quando a gente chegar lá no céu eu vou perguntar para você como é que foi teu último suspiro o que você sentiu o que você viu mas aí é só lá no céu então você vai aprender para me contar lá no céu e aí então a gente aprende também como criança uma visão existente dos animais o ser humano é o mais que fica necessita de um período maior de dependência dos seus pais nós dependemos dos nossos pais até quase na adolescência então há essa dependência constante na adolescência a gente tem a dependência financeira dependência econômica mas alguns já conseguem sobreviver e definir o seu rumo e aí quando a gente fala de reino de Deus quando a gente fala de uma relação espiritual com o Senhor eu estou falando também da dependência de Deus nós dependemos do Senhor é uma questão de sobrevivência não podemos fugir da poderosa mão de Deus do cuidado de Deus da dependência do Senhor mas o capítulo 10 então é um capítulo extenso já falamos sobre divórcio já falamos sobre o Jesus que ensina já pensamos na forma como os discípulos estavam tentando impedir as crianças de chegar até Jesus e nós não vamos fazer desse jeito e agora chega um jovem que é rico e quando eu chego nesse texto do jovem rico a preocupação que eu tenho é dizer o problema do jovem não era riqueza tá quero deixar muito claro isso pra você porque não era ter ou não ter dinheiro não era ter ou não ter propriedade ter ou não ter riqueza o problema dele é que ele não estava entendendo o que era o reino de Deus o problema dele é que ele não estava entendendo o que significava uma vida que agrada a Deus e ele chega pra Jesus e começa tratando Jesus inclusive de uma forma bem respeitosa bom mestre o que eu farei o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna e aí Jesus olha pra ele diz que entendendo já o seu coração começa a falar com ele porque ele já apresenta o currículo dele olha desde criança eu guardo todos os mandamentos desde a minha infância eu sou uma pessoa que eu cumpro a lei eu sou religioso e aí Jesus então vira pra ele e diz nada disso é importante vai vende tudo que você tem dá aos pobres e me siga aqui nós temos uma questão de valoração o que é mais importante na sua vida seguir a Cristo ou o seu trabalho seguir a Cristo ou a sua família seguir a Cristo ou seu emprego seguir a Cristo ou seu lazer o que que é mais importante na sua vida aquele jovem chega para Jesus ele pergunta o que que eu posso fazer Jesus você não pode fazer nada eu não posso fazer nada você não pode fazer nada para herdar a vida eterna a vida eterna é um presente de Deus e quem fez para que pudéssemos herdar a vida eterna foi Cristo Jesus na cruz no calvário então o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna nada porque Deus na pessoa de Jesus Cristo já fez tudo é presente é graça de Deus o outro aspecto não adianta ser religioso precisamos ter coração ter compaixão não adianta cumprirmos obrigações religiosas irmos para a igreja todo domingo se o meu coração não está na visão do reino de Deus se o meu coração não está na visão de uma vida que agrada ao Senhor isso é intimidade com Deus isso é a minha vivência com Deus isso é a minha experiência com o Senhor a minha experiência com Deus então quando você olha para a experiência do jovem rico o problema dele foi que a prioridade dele estava nas coisas e não no Senhor a prioridade dele estava na sua riqueza então pensa bem aí agora avalia qual a sua prioridade seguir a Cristo ser um discípulo autêntico de Jesus ou as coisas que você tem nas suas mãos ou as coisas que te cercam e aí então Jesus fala do perigo porque muitas vezes a gente vai caminhando no contexto da vida moderna e a vida moderna está hiper agitada né e aí Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e aí quando a gente vai para essas lições nós vamos aprendendo os perigos que nós muitas vezes enfrentamos na nossa caminhada cristã e aí cuidado quase todo a quase todo instante nós chegamos numa encruzilhada da vida em que temos que escolher seguir a Cristo ou seguir o meu eu seguir a Cristo ou seguir a minha vontade qual é a sua prioridade então aquele jovem guardava a lei o texto diz que Jesus o amou profundamente mas ele escolheu ir para um outro caminho que não era o caminho que Jesus tinha planejado para todos nós inclusive para aquele jovem que é colocado como um jovem de qualidade na realidade ele não tinha qualidade nenhuma era um jovem rico que fez a opção de continuar arraigado agarrado a sua riqueza aos seus bens materiais então primeiro no verso 27 Jesus fita o olho Jesus olha para ele e diz para o homem é impossível contudo não para Deus porque para Deus tudo é possível a salvação humana é o maior milagre que ocorre na vida de um homem a salvação é o maior milagre que Deus opera na vida de um ser humano então são coisas muitas vezes improváveis impossíveis mas que Deus faz tem gente querendo usar esse texto para Deus tudo é possível dentro da perspectiva da teologia da prosperidade que de teologia não tem nada mas quando eu digo tudo é possível para Deus segundo propósito de Deus segundo a vontade de Deus segundo o querer de Deus e a própria palavra do Senhor diz que Deus não quer que nenhum de nós nos percamos mas que todos nós possamos então estar vivendo essa experiência maravilhosa que significa seguir a Cristo e aí então nós continuamos pensando continuamos falando a respeito ainda da de Pedro no verso 28 Pedro diz eis que nós tudo deixamos e te seguimos seguir a Cristo significa deixar tudo seguir a Cristo significa que a minha vida pertence a ele isso não significa que você não possa ter o seu emprego isso não significa que você vai continuar tendo a sua família mas quando a gente olha para esse deixar tudo é é uma ação que revela uma decisão que é definitiva e constante e aí você tem deixado tudo para seguir a Cristo